O Vaqueiro, quando era descendo sua senha, o Vaqueiro Fábio, um de Sertão Alagoano e outro de Giraldo Pociano Alagoa. Giraldo Pociano. É Alagoa, Giraldo Pociano e o Lidago do Casado, os homens se encontram em São Paulo e correm boi. Todo dia, toda hora, mal assombrado. Pega o boi, pega o boi. Já derrubou o boi. O Vaqueiro vai juar, que cai com o boi bovado. Caiu no peçante do boi. O Itacondê. Ô, mal assombado de boi. Vai o Vaqueiro, os homens testados aí, representando Alagoa. O Vaqueiro e o Júlio Vaqueiro lá de Giraldo Pociano Alagoa. Peguei só na ureia. Vaqueiro de Olho do Lidago do Casado, de Giraldo Pociano, aí é dois dupos Alagoana. Cavalo empregado. Ó, cong Erde, o parqueiro. Pega do Rio. A primeira tá do Rio. Fala do trabalho. O negócio é diferente. Vamos preparar que vai descer agora. Dois Alagoana aí. Bondério e Erlanio. Todos os dois lá de Olhos do Casado, do Cláudio Alagoa. Qual foi o produto there it's called to Alagoa. Qual é olightutenius for colaborar como é que ela vende. Tá vendo, tá vendo. Não tá? Não tá agora, carinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Quem pede boi aí, menino? Quem pede boi aí? Vai pegar o raio, vai pegar o raio Vai pegar o peixe aí, moço Vai pegar o vaqueiro Ô, ovo de fareiro Vai pegar o leveiro Ô, moí Ó o cavalo, ó o cavalo dele Já tá mexendo com o que tu faz Ó o cavalo lá, hein Ó o cavalo lá, o cavalo É um pescoço do cavalo lá Vai machucar o carro Solta o cavalo! Na faca tá pega, pô Tá pega, pô Só o cavalo lá Pega o cavalo, tá pega Fira aí Fala com o cavalo Fala com o cavalo Fala com o cavalo Fala com o cavalo Ô, moí raqueiro Vamos pegar a boca não, vamos pegar a boca Vamos pegar a boca Aqui é a rosa Ô, moleque Ô, moleque Ô, moleque Não assolta não Esse aqueiro Era um vaqueiro veterano Ô, Condera Esse não caba testado Esse grande ser humano Não veio pra se amostar E veio representar O estado Ô, moleque Ô, moleque Ô, moleque Aí, a terra do Caju Aí, a terra do Caju É isso aí, meu velho É isso aí, é corda É corda Agora aqui ela voltou pra torar minha mão Ô, moleque Ô, moleque Tchau Engajou aí, eu tô bem, velho Tá pelou, legal Pelou o pescoço, mas assim mesmo Ô, é nóis Ô, mole o rei Ô, Condera, ô, Condera Vem, se soltar aqui no escante de alguém É isso aí, meu velho É isso aí, velho Tchau 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 Tchau